Pode cantar bem alto. É que eu nasci pra viver, não me quer mais. Sempre depois, meus filhos, nós me amamos muito. Dia e noite, às horas, o universo era pouco pra nós. E o que aconteceu, foi a ser a partir de si. Se eu te desmaiar no verão, volta pra mim. É só achar o meu mundo. Um sentimento profundo. Só é tocar o segundo que você vai ligar. Um telefone que toca, missão de palavras e resposta. Mas não te responde ao que eu vou te falar. Eu te amo e vou ligar pra todo mundo feliz. É você, é o cheiro de viver. Sobre mim o seu amor, ele me faz mexer. E me prego, pode amar, pra você. Eu te amo e vou ligar pra você também atéachましょう! Eu te amo e vou dar porque você vem sem kor думar. Eu te amo e vou ligar para você também. Eu te amo e vou ligar para mim. E profundo Só recordar um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Tem uma voz e resposta Mas todos que me escutam O que eu quero falar E eu te amo E eu te amo E eu grito E eu grito Só que me diga o amor Porque me machete ologia E eu te amo Eu te amo e eu te amo e eu te amo e eu te amo E eu te amo Eu te amo e eu te amo e eu te amo Esse é Paulinho, galera.